Esse quadro, inicialmente, era pra gente fazer um ranking. Obviamente uma análise do jogo, mas no final do vídeo um ranking dos melhores jogadores da partida. Porque acho legal dizer quem foi o melhor, quem se destacou mais, o porquê se destacou mais. Só que nos últimos jogos eu não tô conseguindo fazer esse quadro. Porque eu acho que seria muita, assim, displicência da minha parte. E não entender o contexto e vim aqui elogiar jogador tal, jogador tal, jogador tal. E olha que eu acho que alguns jogadores fizeram uma boa partida, tá? Eu não acho que, assim, o Atlético foi tenebroso. Eu acho que o próprio Matheus Felipe foi bem. Um jogador que tem tantas críticas da torcida. Eu acho que o Vinícius Cauê foi bem, se mostrou um jogador que pode sim ser utilizado. Existe um choro muito grande. Ah, gente, não tem elenco, não tem elenco, não tem elenco. Por que não utiliza mais o Vinícius Cauê? Por que não improvisa o esquivel no meio e o Vinícius Cauê na ala? Enfim, tenta encontrar soluções. Gostei do jogo do Vinícius Cauê. Acho que foi mais uma boa atuação do Fernandinho. Gostei da entrada do Zapeli. Achei que o Cristian entrou bem. Gostei da entrada do bigode. Eu poderia tranquilamente ter definido aqui cinco jogadores pra botar no top five. Mas eu acho que não é o momento de elogiar absolutamente ninguém. Não é o momento de chegar aqui e bater palma pra jogador, pra treinador, pra dirigente, pra absolutamente ninguém. Porque, na minha visão, parece que depois do jogo contra o Botafogo existia uma quebra física, mental, e se sobrava alguma coisa do Atlético nesse momento final de temporada, essa coisa ela sumiu de vez. E hoje no Atlético sobra até algum bom toque de bola aqui, alguma coisinha ali. Taticamente é um time minimamente organizado. Mas falta. Hoje a gente fala muito mais do que falta, do que sobra. E eu queria falar sobre responsabilidade. Porque depois do jogo contra o Palmeiras, o Alexandre Matos veio a público. E eu acho que um profissional que tem o tamanho do Alexandre Matos dentro do Atlético, ou CEO do clube, ele tem que vir a público sim. Já que o Aguinaldo não vai das caras, o Marcilara não vai das caras, o Volpato não vai das caras, que vem o Alexandre Matos. Eu acho que é até um rosto mais conhecido do torcedor do Atlético. E ele falou bastante, falou sobre limitação, falou sobre isso, falou sobre aquilo. Assumiu alguma culpa ali. E não que eu bote o Matos como exemplo de muita coisa. Mas eu acho que em 2023, como um todo, faltou isso. Assumir responsabilidades. O Atlético é um clube que parece que ele tem internamente ali, até pelo sucesso esportivo de muitos jogadores que são campeões com a camisa do clube, e obviamente de uma diretoria que fez uma verdadeira revolução na história do clube atlético paranaense, parece que existe muita dificuldade de assumir responsabilidade. Ah, mas eu sou o Thiago Heleno. Ah, mas eu sou o Pablo. Ah, mas eu sou o Cirino. Ah, mas eu sou o Fernandinho. Ah, mas eu sou o Eric. Ah, mas eu sou sei lá quem. Sou o Bento. E no final das contas, quem vai assumir a responsabilidade pelas falhas do Bento? Porque o goleiro Bento, eu gostaria que ele assumisse a responsabilidade dos gols acessíveis que ele tomou. Não que o gol do Fortaleza fosse um gol acessível, até acho que esse não. Mas contra a Bragantino foi, contra a Grêmio foi, contra a Goiás foi, contra... Enfim. Contra a Curitiba foi. O Bento deveria assumir essa responsabilidade. Não deveria? Senhor Thiago Heleno. Não só o Thiago Heleno, mas o sistema defensivo do Atlético como um todo. Mas eu vou personificar no Thiago Heleno porque ele é um líder do grupo e ele é um líder do setor. Quantos gols o senhor Thiago Heleno não falhou na temporada? Em jogos importantes, assim. Quantos jogos o senhor Eric não faz abaixo no segundo semestre? O senhor Vitor Bueno, a informação que a gente tem é que ele tá cansado, pede pra descansar, irmão. Porque os últimos jogos que a gente esperava que um dos melhores meias do campeonato, o meia que mais cria a chance no campeonato, ele assumisse a responsabilidade, ele não assumiu. Na frente a gente ainda deu azar, porque depois da lesão do Vitor Roque, que ao longo de boa parte da temporada foi esse cara que assumiu a responsabilidade de ser o decisivo do Atlético, o Pablo fez até os golzinhos, mas a gente tá levando tanto azar nesse final de temporada que nem o Pablo a gente tem mais à disposição. Tá machucado. Então, assim, parece que os problemas do Atlético não tem no responsável. Ah, o responsável é todo mundo. Não gosto disso, cara. Não gosto disso. Dispensaram o Zé Ivaldo, dispensaram o Cirino. Óbvio que isso tudo é importante pra tentar dar um choque nesses jogadores, mas parece que os jogadores não acordaram. Parece... Eu não acho nem que seja um elenco sem tesão. Eu acho que é um elenco que se olha e fica esperando alguém dar o próximo passo. Fica esperando alguém assumir a bronca. Tesão acho que os caras até têm, os caras correm. O Atlético 49 do segundo tempo tava criando chance contra o Fortaleza. Time que produziu, levou o perigo ao gol do Fortaleza. Mas beleza. E aí? Quem chamou a responsabilidade desse jogo? No final das contas, quem mais chamou a responsabilidade desse jogo foi o Zapeli, que entrou no segundo tempo, e o Bigode. O Bigode entrou bem, se movimentou ali, o Zapeli criou algumas situações de perigo. Canobi e Coedio na loucura deles, dois caras bem dedicados, que acham que levam algum perigo. Mas também, dificilmente botam algum jogo no bolso. E é importante a gente falar o seguinte. Das quatro contratações mais caras da história do Atlético, a gente tá falando de Canobi e Coedio, Zapeli e Vitor Roque. Então assim, eu acho que a gente tem que tratar Canobi e Coedio com alguma paciência, mas também tá na hora deles começarem a ser mais decisivos. deles darem o salto que se imaginou que eles poderiam dar no Atlético. E que eles prometeram que viriam desse salto no Atlético. Entende? Então assim, é um sentimento que a temporada vai acabar. E eu não quero que o jogador, ele se responsabilize por tudo. Eu não quero que o jogador, ele assuma toda a culpa. Porque eu acho que o momento da torcida é até de definir culpados. Como eu falei, eu acho que o elenco todo tem responsabilidade e tem culpa também. E eu acho que o erro faz parte do futebol. Só que não é o erro em si. É como se lida com o erro. É como se lida com o vexame. É como se lida com incomodar ao torcedor. Eu acho que o clube tem cobrança. Os jogadores vão sofrer algumas sanções. Vão perder premiações. Vão perder um calendário muito mais atrativo por não conseguir classificar o time para libertadores. E eu acho que isso de alguma maneira afeta eles. Afeta milhões de vezes mais o torcedor. Mas afeta eles e existiu cobrança ao longo da temporada. Mas a impressão que dá é que a ferida vai ficar muito mais aberta para a torcida do que para esse grupo. Que de alguma maneira é um grupo tão blindado pelo clube. Mas tão blindado pelo clube em relação ao externo. Que de certa forma é um grupo que não entende muito bem o que está acontecendo. E por não entender muito bem o que está acontecendo, falta essa proatividade. Sabe? Parece que é só mais uma reta final de temporada complicada. Se isso fosse há três anos atrás, sei lá, em 2020. Se fosse a reta final da temporada de 2020, beleza. É uma temporada baixa. Acontece. Só que existe uma carga diferente que é a expectativa causada depois da final da Libertadores de 2020, ponto. E as promessas pelo centenário, ponto. Eles tinham essa responsabilidade. Eles tinham que lidar com essa perspectiva de cara. O mais justo para um clube que cresce tanto quanto o Atlético é estar na Libertadores no ano do centenário. O mais justo para um clube que chega numa final de Libertadores é no mínimo se classificar para Libertadores e não ser eliminado pelo Bolívar na competição. Então a gente não estava pedindo o máximo. A gente estava pedindo o mínimo. E óbvio, ainda tem fatores de azar, como as centenas de lesões, o fato de a gente não ter uma vaguinha mais na Libertadores. Todo ano tem G8, G9, G7, G8, G9. Esse ano não teve uma porra de uma vaga. E óbvio que não é bom depender dos outros, mas caralho, é um fato a se lamentar. Então assim, no final das contas, eu acho que o torcedor sente muito isso, né? Essa ferida está aberta na arquibancada, esse incômodo está sendo gerado na arquibancada e pouca gente é proativa ao ponto de assumir responsabilidades. Pouca gente é proativa ao ponto de pegar uma bola e tentar fazer o diferente. Pouca gente é proativa ao ponto de, cara, ter paciência para tentar uma jogada um pouco mais complexa, mas que pode levar a gente ao gol. Pouca gente é proativa ao ponto de, cara, se matar, mas, pô, pelo menos um jogo sem tomar gol. A gente está falando de comportamentos, mas a gente está falando de questões técnicas também. A gente está falando de situações que incomodam. Porra, os volantes no primeiro tempo, cara, e caralho, quanto espaço tinha, cara? O que foi a partida do senhor Alex Santana, cara? O que foi a partida do senhor Alex Santana? Importante na história do clube, gol em reta final de clássico, gol em semifinal de Libertadores. Mas, pra mim, é claramente o perfil do jogador que quando está tudo bem cresce, quando está tudo mal encolhe. A falta de comprometimento do senhor Alex Santana na marcação no jogo, inclusive sendo um dos caras que participa ali do gol do Fortaleza, é brincadeira, pô. É brincadeira, sabe? Então, assim, eu... Eu não concordo com todas as porradas que dão nesse elenco. Mas eu acho que esse elenco, em algum momento, ele... Ele passa batido, mano. Eu acho que a torcida do Atlético focou, 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 focou em dar porrada no Wesley. E, cara, no final das contas, esqueceu que os jogadores, em nenhum momento, assumiram essa responsabilidade também. Ah, mas o Clássico, irmão, não teve banho tático nenhum no Clássico contra o Coritivo. Foram os jogadores que não assumiram a responsabilidade. Contra o Bolívar, eu acho que eles até tentaram ali e tal. Mas tem alguns jogos, mano, que... Que falta muito, cara. Falta muito. Falta chamar responsabilidade. Falta assumir o protagonismo. Falta bater no peito e... E querer jogar futebol. Pô, a gente tem o exemplo do Hendrick. A gente viveu o Vitor Roque. A pessoa... E eu não tô falando da questão de talento desses caras. Tô falando da questão de personalidade. A personalidade dos jogadores do Atlético... Era um pouco decepcionante. Obviamente não são todos. Como eu falei, o Zappelli entrou buscando o jogo. O Christian entrou buscando o jogo. O William entrou buscando o jogo. O Canobio é aquela loucura. O Quedio é aquela loucura. Mas tem algumas peças ali, cara... Que eu acho que acabam contagiando o elenco. O próprio Eric, mano. O próprio Eric. Essa reta final do Eric deu assistência ali e tal. Mas, porra, muito abaixo. Muito abaixo. Então, assim... Eu acho que é até um grupo ambicioso. É um grupo bom. E não é porque... Ah, tá num momento ruim que é um bando de filha da... Mas, cara, tem algumas pecinhas ali que atrapalham. E eu acho que é um grupo que não tá sabendo lidar com o naufrágio, sabe? Parece que o Atlético, ele tá vendo o barco afundando. E pelas últimas temporadas, ele acha que em algum momento vai ficar tudo bem. Ele não tá sabendo tirar a água do barco, tá ligado? Não, não. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. E metade do barco já tá... Já tá naufragado. E eu tô falando do elenco, tá? Eu tô falando do elenco. Em outros vídeos, a gente naturalmente vai falar da responsabilidade do Matos. A gente vai falar da responsabilidade do Filipão, que fez o planejamento esse ano. Mas eu tô falando especificamente do elenco. Esse elenco, em muitos momentos, ele foi... Omisso, mano. A palavra é essa. Omisso. Eu não conheço outra palavra melhor. Valeu, rapaziada. E repito, nem foi um jogo tenebroso, não. Mas a gente precisava mais do que um jogo não tenebroso. A gente precisava de alguém assumindo a responsabilidade do Atlético Grande do Fortaleza. Como, por exemplo, foi o Hulk no Atlético Mineiro em Fortaleza. A gente não tem o nosso Hulk, a gente não tem o nosso Paulinho. A gente tem uma série de bons jogadores. Mas o cara que mata no peito ou, tecnicamente, não consegue mais, como, por exemplo, é o caso do Big Ward. Ou falta essa personalidade. Como é o caso de vários ali. De vários. Foda, rapaziada. Foda. 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 Foda.